Música 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 Ah, é isso aqui? Não, não, não. Ah é, falta o tempo, né? Porque por quê? A gente se vê todo dia? Não sei, não. 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 É isso aí. É isso aí. É isso aí. Conhece. Dei por что? Mas é isso aí! Vamos lá. Não tenho uma tua mãe. Chega depois de arcava. Pernau. 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 . 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 O que é isso? Morae, Morae, não me deixe aqui, bora eu comprei o seguinte, o Borges, o André, ele é boracheno, então se furar o Bobo Orch, ele vai arrumar na hora aí nunca vai acontecer isso, então o dia ele dava tudo proleza, agora é hora de você não furar, mas não, por agora ele furou, dói no bolinho, só no pé, ele rasgou até, fã, 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 fã Eu comecei com a safada, morena, eu comecei com o portão de fora Então tava o coronel, na hora de ar, que foi durar parada E nós começamos lá, parada O negócio parou, parou no surdo, pessoal Então você correu, acabou um dia de cara Quando acabou o moratão Nós fomos se apresentar lá, o Sargento Louco Fernandinho Apresentando o coronel, o coronel chegou e mandou ele chamar lá em cima O Sargento Louco, tá vendo? Então o coronel foi lá e mandou um batido, ele pra puxar o deletimento Como eu, cara, pra todo mundo ver, o filho, o filho, o filho do outro lado Essa mudança da história, da Graça 53 E aí E aí Música 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 Algum não sabia nada, sabia que... Eu tenho uma família do Inguilho, eu tenho uma família do Inguilho. Agora é uma relação... Eu acho que tem a gestão dele. Eu tenho uma... Eu tenho uma... Você tem toda a diversidade aqui na área? Eu tenho capacidade de procurar... Está limitando a capacidade dele. Dos pretos são os melhores, né? É. Vai ver que tem... Vai achar o futuro. Que bom. A gente fez lá um... Ele estudou em Coreia de Estado. Agora eu acho que ele fez... Pós alimentação nos Estados Unidos. Está falando em três... Vota aí. 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 Música Os quatro ataques são o perigo muitas vezes, e os bravos é o primeiro. Os campeonatos é a luta, mas a turquesa, que a trono tem, tá no celular, João Gerardia. Você sabe que esse foda é o engenheiro, não é? Não esquece a rua, aquele cara é super foda. Ele era foda. Ele era foda. E, ó, uma cervejinha contigo. Esse é o único da turma que passa fome. Olha só. Eu não lembro, mas não. É o Gideon, o Gideon. É? É, como é que é ler? É, é... Então, bó, ó... É legal esse foda. Olha aqui, o que é que é que é? E aí, o que é 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 um doutor que é que é um doutor. Esse é da foda, não. Você é dono aqui da foda? Não, vou tomar um doutor de foda. Olha o cabelo, vai pegar pelo menos 2 pergões, ó! O cabelo é que jogava vôlei. Era atletismo, futebol... Vôlei da foda... Eu tava vôlei né? Com esse tamanhão. É o mesmo. Daquela época a gente ia passar... O ônibus da Trump tá passando fôlei até hoje viu. O vôlei naquele tempo a gente tinha 1,70m. Por isso ele jogava. Ei, ei. Olha o Garneau. Lembra? É. É mole, ó. Segundo BF1. Segundo BF1. Glor good, my mother, my sister. A Presença. Você tá ali pra ela. Reposta no Marroco? Pra como é que eu não sei?? Fadelo. Fadelo Por aqui. Tem um ditado que diz que... E aí, vai tirar a foto, pode pôr o bibico, já tirou a foto aí. Cortou o cabelo, é que tão, eu vou cortar o cabelo, é, vira o bofim pra lá. E aí, vai chorar, vai chorar. Eu vou tomar todo em conta aqui, tá? Eu tenho que chamar de pesa aqui. Essa é a foto, não é filme não. O problema, começou o nosso problema, que eles tentaram ser diferentes. Cada um tem a sua doutrina. A sua época é boa, quer dizer, depois de ver, não pode ser ótimo. Toda semana, a sua época é boa. A sua época é boa. Quer dizer, depois de ver, não pode ser ótimo. A gente tá perigoso. Toda semana, a sua época é boa. Não dá! Não, deu aí! Deu! Tá faltando gente lá, ó gente, ó Vamos lá Eu quero ver essa foto aí Olha, olha lá, aqui, aqui, aqui Olha minha barriga Tô vendo aí Aí pega aqui Babinha é Você tá aí Vai sair Vai sair Vai dar Vai dar Vai dar Vai lá 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 Saiu tudo careca, ei! O que é isso? Obrigado.